Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre análise de coloração pessoal. Mas antes já queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal porque eu tô aí com dois vídeos na semana sobre maquiagem, cabelo e beleza por aqui. Também já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que sempre teve curiosidade pra saber o que é, afinal, a análise cromática. Bom, então se você já se perguntou Nossa, como é que eu vou saber quais cores mais combinam comigo, mais valorizam a minha beleza? Esse vídeo aqui é pra você e fica até o final, tá bom? Então, pra quem não sabe, existe um método profissional pra gente descobrir a nossa cartela de coloração pessoal. Ou seja, uma cartela de cores que mais vai favorecer a gente tanto em relação à maquiagem, looks, cabelo, qual cor de cabelo mais te favorece e tudo isso você consegue descobrir através da análise de coloração pessoal. Então, eu fiz a minha na semana passada com uma super amiga minha que é profissional nessa área e eu decidi trazer ela, então, aqui pra esse vídeo pra explicar mais ou menos pra vocês como funciona, como é que é o processo de análise de coloração pessoal. Então, essa minha amiga utiliza o método sazonal expandido da análise cromática e esse método consiste em 12 cartelas. Então, as cartelas, elas são baseadas ali nas estações do ano. Então, verão, primavera, outono e inverno. E cada uma dessas cartelas vão ter ali uma característica principal. E cada uma dessas estações podem ter 3 variações de cartelas dentro de cada uma. Então, dentro dessas 12 possibilidades, você vai encontrar uma cartela que é especial pra você. Então, aquela que mais vai te favorecer, né? Mais vai favorecer a sua beleza. Bom, gente, só quis dar uma introduzida aqui pra quem nunca ouviu falar sobre análise de coloração pessoal. Mas agora vocês vão aí pro vídeo com a especialista pra entender tudinho sobre o assunto e saber também como é que foi, né? Qual foi a minha cartela. Vamos lá? Oi, gente! Então, hoje eu fiz a minha análise de coloração pessoal, né? Com a minha amiga Diandri. Então, pra quem não sabe, eu sou formada em moda. E a minha amiga Diandri estudou comigo e ela se especializou em... Análise cromática e consultoria de imagem, né? Como um todo. Isso. Então, ela se especializou nessa área. E hoje ela veio aqui fazer, então, a minha análise cromática. E aí eu decidi trazer ela aqui pra contar um pouquinho pra vocês como é que funciona esse processo, como é que funciona a análise cromática. E como a gente pode usar isso a nosso favor, tanto na moda quanto na maquiagem, né? E já peço desculpas pela minha cara, porque pra fazer análise cromática, a gente precisa estar sem maquiagem, sem nada ali, com a cara lavada. Como viajar o mundo. Então, eu vou aqui fazer, tipo, uma entrevista com a Diandri, pra gente saber como é que funciona mais ou menos. Ela vai explicar as etapas, né, da análise cromática, como é que funciona, como a gente descobre ali cada coisa sobre a nossa coloração pessoal. É, como é que você faz, assim? Como é que funciona a análise cromática? Bom, eu acho interessante a gente começar falando, né, que as cartelas de cores, a cartela de cores, a sua cartela de cores, ela é pra vida toda, ela não muda, tá? A gente analisa, na realidade, o nosso subtom da pele. Então, na Ana, no caso, a gente descobriu que ela tem o subtom quente. Mas a principal característica dela são cores brilhantes, cores intensas. Então, a gente chegou na primavera brilhante, né? Primavera brilhante. Uma cartela maravilhosa, com várias cores lindas. E a principal característica são essas cores mesmo, mais vivas, mais intensas. E, como segunda característica, as cores quentes. Inclusive, entrando nisso, pra quem não sabe das estações, né, as cartelas, elas são baseadas, elas levam os nomes das estações do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno. Por quê? Porque a gente se baseia, né, as características das cores nas características das paisagens dessas estações. Então, por exemplo, a Ana, que é uma primavera, são cores alegres, cores vivas, cores, né, bem felizes, assim. Tem de tudo, tem rosa, bem primavera, pensa nas flores coloridas, aquelas frutas coloridas, tudo isso a gente replica. E, por exemplo, se você for pensar no inverno, uma paisagem mais escura, tons frios, então, tudo mais, né, escuro mesmo. Mais dark. Mais dark. A gente, inclusive, a cartela dela é inverno e a gente tá vendo que ela tá o quê? De preto. Né, mas não só por isso, porque na realidade é uma curiosidade que, na análise cromática, eu preciso estar com cores neutras pra também não interferir no teste da pessoa, né? Ah, não sabia disso. Sim, a gente precisa estar com cores de um tom mais claro, branco ou preto, pra não mudar, né, não interferir. Mas eu amo preto. É, inclusive ela coloca, quando a gente vai fazer o teste, ela coloca com a vental cinza pra não interferir, né, a cor da roupa com a cor dos tecidos que a gente tá vendo ali. Isso. E no caso, como a Ana tem o cabelo natural, a gente não precisou cobrir, mas se ela tivesse o cabelo com luzes ou tingido, a gente isolaria o cabelo pra não ter nenhum tipo de interferência, né? E pra que a gente usa mais ou menos essa análise, né? Pra que ela serve, assim, o ponto-chave dela? Bom, se você não gosta de maquiagem, o primeiro ponto é que você não vai precisar usar maquiagem, porque ele vai tirar a olheira, ele te deixa com a pele mais iluminada. E no caso, pra quem gosta de maquiagem, você vai saber usar os tons que te valorizam. Então, justamente isso. Usando essas cores que te valorizam, você fica com a pele mais homogênea, com o ar mais saudável, né, com a pele mais iluminada. O que quando é o oposto, você acaba salientando olheiras, manchinhas, ou qualquer coisa que te incomode no rosto, onde você acaba salientando. Inclusive, antes de eu fazer a minha análise, né, a Lynn já tinha mais ou menos uma pontinha ali, um pezinho na primavera brilhante, justamente pelas makes que eu fazia. Então, ela dava uma olhada ali e falava, nossa, eu acho que é isso, porque você fica muito melhor com esse tipo de maquiagem do que com esse, por exemplo. Mas é sempre, assim, o interessante, a gente não pode confiar, inclusive, na tela do celular, porque a gente teve a prova, né, a gente foi tirando fotos e o celular, ele acaba tentando ajustar. Então, é sempre o mais confiável mesmo é o teste presencial, porque a gente vai, né, observando na luz correta, com os tecidos da tonalidade correta, o que que valoriza a pessoa. O teste da Ana, a gente começou descobrindo o contraste, então a gente viu o que que é o contraste, né, a diferença de tons que a gente tem entre pele, cabelo, olhos, sobrancelha, e a gente usa esses tecidinhos aqui pra poder descobrir. Então, a Ana, como tendo a pele bem clarinha, o cabelo bem escuro, o olho escuro, a gente vê que nesse tecido replica a beleza dela, é como se a gente tivesse uma estanta no rosto e a gente replicasse isso. E isso é muito útil pra maquiagem, porque, por exemplo, na make, como ela tem um alto contraste, um batom mais escuro, uma sombra mais escura, vai contrastar com a beleza dela, vai fazer esse contraste auto-replicar. Assim como cores intensas, que é a principal característica, né, cores vibrantes. E é impressionante, porque ela colocou ali as cores um pouco mais claras e tinha cor que até funcionava, assim, mas parecia que tava faltando alguma coisa, parecia que tava faltando um tirado, né. Tava com, né, um brilho no rosto, uma iluminação, mas faltava algo a mais. E aí se toma um pouquinho, essa cor um pouquinho mais vida que a sua característica, né, no caso. É, então não é só as cores, tem que se ligar também no contraste pessoal e tudo mais. É um conjunto de coisas, né. É, então primeiro a gente faz, né, o primeiro passo da análise é ver ali o seu contraste pessoal, que no meu caso foi um contraste alto. E o segundo passo é ver a profundidade, então. A temperatura, profundidade, intensidade e temperatura. E a gente vai passando diferentes tipos de tecido pra ir checando, né, confirmando realmente os resultados da pele. E aí depois a gente passa os tecidos das próprias cartelas. Então no caso a gente descobriu que a Ana tem uma pele quente e a gente passou os tecidos de primavera e outono pra confirmar. Que são as duas estações que tem características quentes. E assim, só pra mostrar pra vocês, esses são alguns tecidos que a gente vai passando, ó. Põe na Ana que ela tá sem maquiagem. Tô sem maquiagem, o cabelo também. E essas cores mesmo são intensas, é o que a gente fala das cores vibrantes, né. Aqui já entraria cores mais frias, que não é o que valoriza ela, seriam cores quentes. E aqui a questão de intensidade, então cores mais opacas, desculpa, profundidade. Cores claras, cores escuras, aqui seriam as cores claras. Isso inclusive era uma coisa que eu ia te perguntar, né, em relação à análise cromática. Que a gente faz por comparação mesmo, né. Não tem uma técnica assim, de você falar, não, é isso, isso, isso. Não, a gente vai observando os tecidos, colocando o tecido na frente e fazendo a perdação. Na verdade assim, tem a técnica, eu me formei no estúdio Imagine, né, com a Luciana. E ela tem a técnica que ela desenvolveu e a técnica que a gente segue. Mas é assim, de uma ordem, de cronograma de tecidos que a gente vai passar. E observar realmente como a pele da pessoa reage. Porque a gente não tem como saber, né, cada pele reage de um jeito. É, e daí tem que ter uma profissional, né, treinado, com o olho ali treinado pra ver. Porque, por exemplo, tinha vezes que você colocava ali o tecido em mim e que eu tinha certeza que o outro ficou melhor. Mas tinha alguns que você ficava meio em dúvida, assim, alguns detalhes que talvez você não repara tanto por conta desse olhar, né. E a gente vai orientando, né, que pontos observar, enfim. E é puro treino, nosso olhar tem que estar acostumado. E assim, um ponto é que a Ana usa óculos. Então, às vezes ficava um pouco mais difícil pra ela ver. Então, eu fiz a análise primeiro, eu olhava, observava os aspectos e depois ela via. Porque, então, uma dica é, se você usa óculos, de repente tenta colocar uma lente, alguma coisa pra poder ajudar a observar melhor. É, a gente esqueceu desse detalhe. Mas era nítido, assim, engraçado. Conforme ela ia mudando as cores, fica muito visível. Eu sabia que funcionava, porque eu já tinha visto ela, enfim, eu já tinha visto os posts também, dava pra ver. Mas, assim, quando tá fazendo em você, é bizarro, assim, ela vai trocando, fica muito, muito nítido. É um filtro do Instagram. É, fica muito nítido. É, que melhora a iluminação do rosto, melhora, tira o aspecto de manchinhas, essas coisas. O aspecto cansado, né, você fica com o ar mais saudável, é bem nítido. E uma coisa que é legal de pontuar da coloração, é que não é necessariamente você, descobrindo a sua cartela, você fica ali fechada na cartela, né. Não, não. Eu não posso usar isso. De maneira nenhuma. Na realidade, o objetivo é que você tenha esse autoconhecimento e amplie, né, o seu guarda-roupa, as suas maquiagens. Então, assim, é interessante você conhecer as cores que te valorizem, porque, por exemplo, se eu não tivesse preto na minha cartela e eu quisesse usar, como que eu compensaria? Como que eu ia equilibrar? Eu aprendo isso. Então, o cabelo, que é a moldura do meu rosto estando na cor certa. Então, tons de maquiagem estando na cor certa. Maquiagem, acho que, assim, é o principal, né. Porque tá no nosso rosto, é o que mais reage. Então, se você não quer usar uma roupa da sua cartela, o principal é a sua maquiagem estar no tom certo. Pra poder dar esse balanço e você não ficar, né, com aquele aspecto cansado, enfim, com molheira. E uma coisa que eu perguntei também é em relação às cores, por exemplo, da parte de baixo. Assim, você quer usar um sapato de uma cor nada a ver da sua cartela. E daí você me falou que o que mais importa é o que tá perto do rosto. É o que tá próximo do rosto, é o que interfere mesmo, como vai reagir ao que tá aqui, né. Então, assim, algumas dicas é, se você vai usar alguma coisa que não está na cartela, é, de repente, um decote maior pra poder demonstrar mais pedaço de pele. Como eu falei, a maquiagem, o cabelo, que é uma moldura, acessórios. Mas em relação a calça, sapato, essas coisas acabam não interferindo. É que a gente se apaixona tanto pela cartela que a gente quer que tudo esteja dentro da cartela. E fora, assim, acaba ficando mais harmônico, né. Porque, por exemplo, um look todo em tons quentes, ele acaba conversando mais do que se você puser uma blusa quente, uma calça fria. Então, tem esse aspecto que você acaba já direcionando. Isso também interfere na cor do cabelo, né. Então, qual cabelo fica mais legal pra você? Talvez luzes, né. Sim, sim. Porque, assim, a questão de tingir o cabelo, a gente mexe principalmente no contraste, né, logo de cara. Então, por exemplo, se a Ana, que é um alto contraste, platinasse o cabelo dela, contraste dela ia despencar. E ela, provavelmente, se não for o objetivo de imagem dela, causar esse impacto, ela ia acabar esprenhando, né. Então, é um conjunto de coisas que a gente analisa. Não só a cartela, mas também o desejo de imagem da cliente. O que ela deseja passar. E só uma coisa que eu ia te pedir pra você mostrar a cartela também. Ah, eu vou pegar. Então, a Diana pegou aqui algumas cartelas. Não são, né, cartelas atuais. Não é a minha cartela, porque a minha ainda vai chegar. Mas só pra mostrar pra vocês como é que funciona, né. Como é que vocês podem ver as cores e tudo mais. Na realidade, assim, não é que não é atual. Ela é do ano passado, as cores são as mesmas, mas é que o estúdio Imagina, eles acabam aprimorando cada ano. Eles trazem mais informações, pra deixar tudo mais completo pra vocês, né. Então, assim, essa aqui é do ano passado. Essa aqui, inclusive, é a minha cartela, Inverno Escuro, tá. Então, só pra vocês verem. Ela é bem completinha, tá. Tem as cores universais, todos os tons. Vem a questão de maquiagem aqui no final. Como combinar essas cores também já vem prontinho pra vocês. Só pra vocês verem a diferença. Essa aqui é uma cartela de verão, tá. Então, ó, a diferença de tons. Vocês veem que é uns tons um pouco mais suaves, um pouco mais opacos. Replicando a paisagem de verão, né. Quando tem aquele sol numa praia, por exemplo, que fica tudo meio ofuscado, mais opaco. Então, seriam esses tons. E aqui, os tons de inverno, mais escuros, mais frios. É, dá pra ver bem a diferença, né. Dá pra ver bem a diferença. E daí a gente pode ver aqui, por exemplo, vai comprar uma roupa, vai comprar uma make. Pode ver, pegar a sua cartela, porque a cartela fica com você, né. Sim, eu oriento, inclusive, vocês a irem. Sempre manterem isso aqui na bolsa, porque pra comprar tudo, né. Maquiagem, roupa. É muito mais fácil você pegar e comparar a cor do lado. Sim. E mas também eu acho que tem uma coisa também do olhar, né. Quando você descobre a sua cartela, você começa a ver coisas que parece que fica melhor. Sim, o seu olhar acaba ficando mais apurado, né. Você acaba acostumando mais. Então, você com o tempo vai facilitando isso. Eu mesmo acabo sempre já batendo e falo, ah, isso aqui é a minha cor da minha cartela. Então, acaba facilitando. Bom, gente. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Eu vou deixar o contato da Diandre também na descrição. Se vocês quiserem marcar. Se alguém for de São Paulo, quiser marcar uma análise, né, com ela. São Paulo e região. São Paulo e região. Então, é pra descobrir qual que é a sua cartela também. Porque isso facilita muito, né, pra make e também pra moda, né. E a questão de autoconhecimento, né. Então... E não muda. Então, é bom. Você faz uma vez pra sempre, né. É isso aí. E daí, então, eu vou deixar o contato da Diandre aqui. Me falem aí nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida. Que daí eu pergunto pra ela pra ela vir aqui mais uma vez também. Vou fazer também um vídeo com uma make da minha carteira. Então, fiquem de olho. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Dá o like nesse vídeo pra ajudar ele a se espalhar aí pelo YouTube. E até a próxima.